Como surgiu o nome do seu bairro? Ei, vem aqui, vem aqui! Beleza, né? Beleza! E você não tá sabendo? De que? Vou dizer a mamãe! Diga aí! O que é, menino? Você não sabe da voz! A Maria chega numa racheira dessa, eu pensei que os cabas estavam vindo da facada... Deixa eu falar! Contem! É no orvilho! Mentira! Tem a boa, a gente tem mais boa! O que? Diz Jurema isso? É! Mentira! Depois eu te conto o resto, certo? Não! Vou contar Jurema agora! Ai meu Deus do céu! Não acredito que estão dizendo isso tudo da minha amiga não! Jurema! Oi! Jurema mulher! Oi! Jurema! Oi! Meu Deus! Como é que falam tudo isso dessa mulher? Jurema! A Maria nem responde! Jurema! Oi! Jurema! Jurema! Tanta toalha! Eita! Jurema! Oi! Jurema! Jurema! Jurema tá aí? Jurema! 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 Homem! Estão dizendo que você não sei o que lá e não sei o que! Não sei o que! E que tá cheio de não sei o que! Não sei o que! Vixe! Contando não sei o que! Pô! Sabe quem falou? Sabe quem falou? Sabe o que vai falar? Eu digo até quem falou a você! Valeiro! Aquele homem que trabalha aqui que ele é servente! Valeiro! Tá nos cantos dizendo que você tá com coisa de negócio! Vou pegar ele! Valeiro! E pode chamar na minha frente! Vou pegar ele! Vamos fazer diferente! Olha ele passando aí! Buscando a pelota por encostado para quem estão me olhando! Ei! Valeiro! Quem? Eu? Sim! Você vem cá, Valeiro! Como é homem? Vamos fazer diferente! Olha ele passando aí! Ei! Valeiro! Quem? Eu? Sim! Você vem cá, Valeiro! E assim surgiu o bairro Cavaleiro! Aonde é o bairro? Sim, eu sei! Como surgiu o nome do seu bairro? Julema! E ele disse sabe o que mais? Hum! Olha! O que? Vamos dizer o povo? Não! Eu só digo se inscreveram no canal! E disser que gostei! E apertar em gostei! Ah! Sabe? Vamos dizer? Vamos! Olha! Olha! Ganhou 100 mil inscritos! Tá vendo? Pronto Maria! Já apertaram em gostei! E se inscreveram! Já? Apó! Vou dizer agora! Olha! Sabe o que que tava dizendo dela? Aí você poderia ter inventado uma história! Aí eu ia com a mãe na fita! Ah tá! Disseram que Jurema! Ela tava na casa de seu Joaquim! Com o marido e a mulher! Fazendo sabe o que? Fazendo aqueles negocinho! Subia nas cal... Hum! Vai lá e corta a mãe! Nossa! É que seu pai é bicho! Você é louco! Figa! Figa!